Olá, sejam bem-vindos ao Check-Up Saúde. Eu sou Alice Sarsinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde no estado. E hoje no Check-Up Saúde nós vamos falar sobre Check-Up Saúde. Que exames você, seu marido, sua esposa, seu filho devem fazer todo ano como medida preventiva. E para isso recebemos hoje dois grandes especialistas lá de Linhares. Sejam bem-vindos o cardiologista Dr. Dário Santucci. Olá, Dr. Alice Sarsinelli, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui e vai ser muito elucidativo participar com vocês do programa de hoje. E o oncologista clínico, seja bem-vindo Dr. Leonardo Lobato. Obrigado, Dr. Alice, pelo convite. Tenho certeza que a gente vai poder discutir, debater bastante aqui sobre o Check-Up. Dr. Então, hoje fala-se muito em prevenção, né? A gente está na época não só da prevenção, como da promoção de saúde, que ainda vem antes da prevenção em si. Mas vamos explicar o que é prevenção, o que é a medicina preventiva e que mudanças ela traz para a gente. Então, a medicina preventiva é a gente, como o nome já diz, prevenir, né? Prever alguma patologia ou alguma doença. Então, a gente tem algumas fases de prevenção. Uma delas começa que a gente pega lá na infância, como, por exemplo, a própria vacinação, as atividades físicas diárias, alimentação saudável, isso tudo no hábito normal, habitual e natural do nosso dia a dia, a gente já está prevenindo doenças. Fora isso, a gente também tem as prevenções secundárias e terciárias. Então, uma outra forma de prevenção é que a gente vai discutir um pouco mais aqui, que quando a gente vai falando de Check-Up, a gente já está falando de exames. Então, o que a gente está fazendo? A gente está prevenindo para não ter doenças em fases mais avançadas. A gente está prevenindo para pegar em fases iniciais e a gente aumentar o nosso poder de cura e o nosso poder de resolver, resolutividade dessas patologias. Então, quando a gente fala em Check-Up, quando a gente fala em prevenir nesse cenário, é a gente fazer uma série de exames, uma série de ações para que a gente consiga promover saúde. Mas, olha, eu acho que muita gente tem medo de ir no médico e descobrir doença, né? Então, eu acho que a gente também tem que falar da necessidade dessa mudança cultural. Porque os mais antigos, e na minha família também tem, aposto que na sua e em casa, aquele que fala, eu não vou no médico não, porque se eu chegar lá, ele vai achar alguma coisa. Como é que a gente rompe esse pensamento, essa cultura, esse paradigma? Eu acho que a gente rompe quando a gente começa a entender que hoje, cada vez mais, a gente está vivendo mais, a gente pode viver melhor e com qualidade de vida. E para a gente ter qualidade de vida e com o que a medicina hoje oferece para fazer prevenções de causas mais graves, a gente tem que fazer exames, a gente tem que acompanhar com os nossos médicos, desde a infância, quando a gente vai no pediatra, as mulheres quando vão procurar o seu ginecologista, os homens são urologistas e depois a gente vai no nosso cardiologista, nossos clínicos, enfim. Você fazendo os exames, você prevenindo e você fazendo tudo na idade, no momento correto, você aumenta em mais de 90% de chances de cura de vários tipos de patologias que você pode vir a ter. Então, assim, a gente tem que romper, a gente tem que pensar que o prevenir e o procurar, quem procurar acha e se achar que acha numa fase inicial que consiga ficar curado daquele problema. E na maioria das vezes, é o que a gente sempre quer, a gente vai, faz os exames, faz os nossos check-ups e ver que está tudo dentro da nossa idade, dentro da naturalidade e você tem uma vida muito mais tranquila, né? Eu acho que esse que é o grande benefício. É o outro ditado, prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Doutor, doutor Dário, fala mais um pouquinho pra gente então, vamos começar a explorar por idade. A mulher não é igual ao homem, eu imagino que a gente também com casos na família de alguma doença tem que ter algum outro cuidado. Vamos começar com esses protocolos? O que é proposto? É um protocolo que tem que ser seguido em qualquer lugar do mundo? O que a gente faz aqui no Brasil e o que a gente recomenda? Exatamente, a gente tem protocolos específicos pra idade, né? O que é recomendado a nível mundial, pra população em geral, né? Então, isso segue através de idade, de sexo, né? E também de condições socioambientais, socioculturais, né? Tudo isso participa do check-up, né? Da prevenção. Mas, só fazendo um adendo sobre aquilo que a gente conversou antes, né? Voltando um pouquinho atrás, eu costumo dizer com quem pergunta pra mim assim, ah, eu não gosto de ir no médico porque eu vou descobrir a doença. E aí, pelo contrário, se eu não quero ter doença, eu vou no médico antes, pra me desviar e mudar a rotina ali do que poderia via ser a doença. Exatamente como o doutor Leonardo disse, né? Mas eu costumo convencer os pacientes dentro do consultório dessa forma. Então, venha no médico, que a chance de você não ter doença, que é aí, se você vir com precocidade, né? E essa é a proposta de quando a gente fala sobre prevenção, né? A gente hoje tem uma medicina cada dia mais individualizada, personalizada. Então, quando a gente fala em faixas gerais, é um pouco difícil isso, assim. Que exames pra todo mundo. Exatamente. Não é pensar de uma maneira geral. Mas existem protocolos por idade, por sexo? Exatamente. Existem protocolos, geralmente a gente utiliza os protocolos americanos, né? De prevenção. E desde cedo, igual o doutor Leonardo disse, a gente já tem que mudar o estilo de vida pra gente envelhecer de maneira saudável, né? Por exemplo, 18 anos. O que a gente precisa? Eu tenho 18 anos. Eu sou especialista em clínica médica, não é adulto, né? Então, com 18 anos, a gente já tem que ver se tem diabetes, glicose, se ele tem um colesterol alto, né? A obesidade, os hábitos de vida dele, se ele é fumante, se ele é sedentário. Então, tudo isso a gente intervém, né? De maneira... no estilo de vida desse paciente. E, com certeza, ele vai mudar a trajetória, a história de vida dele vai mudar completamente. E pras mulheres? Quais são os exames? A gente tá muito acostumada. A criança, ela vai ao pediatra. Depois, então, aos 18, a gente migraria pra um clínico. E esse clínico começaria a acompanhar a gente nesses exames todos aí. Aí, tem duas dúvidas que eu queria trazer. Qual é a hora de ir um especialista, né? Por exemplo, um cardiologista. E, no caso das mulheres que já são acompanhadas por um ginecologista, se esse ginecologista já faz o papel desse clínico geral dos 18 anos. Vamos começar pelas mulheres. Isso, é. A mulher, a gente até diz que o ginecologista obstetra, ele é o clínico da mulher, né? Então, tem essa cunha, essa alcunha, né? Mas, em geral, o médico especialista em clínica médica, ele é capaz de trabalhar a prevenção, né? Assim como também o médico formado em medicina de comunidade e família, ele tem essa habilidade, essa capacidade técnica de promover a atenção, a prevenção, a saúde da maioria da população, né? A mulher, ela tem algumas peculiaridades que eu acredito que o ginecologista atinja melhor a prevenção, né? Que é no caso das mamas e da questão do útero, né? E tem que ser feito de maneira regular, é o preventivo e a questão do acompanhamento sobre as mamas, né? Então, nesse sentido, e mais a questão também hormonal, eu acho que o ginecologista, ele preenche melhor essa parte do que o médico especialista em clínica médica ou medicina de comunidade e família, né? E aí, quanto que essa mulher tem que ir a um cardiologista? Aí a gente tá lá, acompanha, né? Desde a menarca, desde a primeira menstruação, às vezes até antes, já faz o acompanhamento. Quem depende do SUS na unidade de saúde, no plano de saúde, a gente, às vezes, fica um pouco perdido, né? Tem tanto especialista pra ir, você tem aquele rol todo ali pra escolher, eu preciso ir. Quando que ela tem que abrir os olhos e começar a procurar outras especialidades e fazer outros exames que não só o ginecológico? A mulher, a gente tem essas fases, né? Fase em que sentido? Então, 18 anos, eu acho... Eu acho não, é, né? Nós devemos procurar um cardiologista, um clínico geral, pra ver pressão, que é o principal fator de risco cardiovascular. Então, esse acompanhamento da pressão arterial é muito importante desde cedo, né? Pra gente detectar isso o quanto antes. O colesterol é um segundo fator de risco muito importante, que a gente também deve acompanhar. E a mulher, ela tem um outro momento que também é bem importante a gente ter o cardiologista próximo, que é na menopausa, né? Quando a gente inverte aí os papéis hormonais e aumenta o risco cardiovascular das mulheres. A gente tinha aquele dado estatístico de que o homem infartava mais. E isso tá se igualando, né? Já se igualou. Estatisticamente, o risco cardiovascular entre homem e mulher é praticamente igual, né? Então, é um cuidado a mais que a gente tem que ter na mulher nesse período ali da menopausa, vamos dizer. Porque tem a época que tem a reposição hormonal, então isso também deve ser quantificado sobre risco cardiovascular. Mas é desde os 18 anos, a gente sempre tem que acompanhar com o cardiologista. E a periodicidade, ela vai depender dos fatores de risco, né? E da história familiar do paciente. Então, dois grandes amigos da mulher são o ginecologista e o cardiologista. O senhor ia complementar? Eu posso complementar, senhor? Eu acho que é importante, já que a gente tá discutindo e a gente sempre fala em prevenção, acho que cardiologia, doenças cardiovasculares, mas também as doenças oncológicas estão sempre em voga nesse assunto. E é bastante importante nas meninas, mas também nos meninos, a gente ter a noção de fazer prevenção pra vacinação pra HPV. A gente sabe porque a gente consegue evitar câncer de coluterino, quando a gente fala em câncer, a gente acha que é uma coisa só, mas são várias doenças. E é altamente preventivo, a gente consegue fazer prevenção com a vacinação, tanto nos meninos, tanto nas meninas, antes da fase sexual ativa. Acho que é bastante interessante a gente fazer. E aí, depois dos 40 anos, dependendo da recomendação da sociedade brasileira ou americana, mamografia nas mulheres e o acompanhamento ginecológico na fase sexual ativa. Acho que é o que a gente tem. Esse ponto da vacina é importante. E o câncer testicular no jovem também, o homem jovem, né? Com certeza. É, falando no homem, e aí, como é que fica? Então, o amigo da mulher é o seu ginecologista, o seu cardiologista, a prevenção via vacinas, não ligar a uma fase sexual, né? Porque eu acho que muitas famílias, não, minha filha, com uma idade tão precoce, vacinar. Então, é importante, mesmo não pensando em fase sexual, uma doença que pode virar um câncer através de um vírus sexualmente transmissível, e aí a vacina atua nisso. É isso, doutor? Com certeza. Ela faz a prevenção das cepas, que são mais virulentas, ou seja, daquelas que têm maior probabilidade de se tornar um câncer. E a partir de que idade que as meninas têm? A partir dos 16 anos deve já começar a fazer a prevenção com a vacinação. Excelente. Conta dos homens agora. Quem são os melhores amigos dos homens? É isso aí, é o urologista, né? Que é o médico que pega a parte ali do órgão genital, não só isso, também dos rins, né? Da bexiga, dos testículos, do pênis, né? Então, é ele que faz a prevenção do órgão genital masculino, né? Então, assim, na fase, no jovem, no adulto jovem, e na fase adulta, a gente tem o câncer testicular, como algo que a gente tem que ter atenção, né? E ali, por volta dos 40 anos, a gente entra na segunda parte do homem, que aí entra o câncer de próstata. E aí, já engatando também, assim, a gente tem um câncer de colo que está aumentando demais. A gente vê cada vez mais o câncer de colo, que é um intestino grosso, né? E é o outro paradigma, que é a questão de muito homem ainda não aceitar o exame, que é a colonoscopia. Então, isso é uma dificuldade no consultório e até mesmo no check-up, né? Então, a gente pode pegar de maneira muito precoce, né? Tanto o câncer de próstata, quanto o câncer de colo, numa fase pré-câncer, por exemplo. Às vezes, a gente faz uma colonoscopia, né, doutor Leonardo? E aí, vê ali, cinco lesões pré-malignas, pré-malignas, desculpa, pé-neoplásicas, retira, e a gente muda o curso da vida desse paciente. Quando a gente fala, né, dos tumores gastestinais, complementando também, é que na maioria das vezes, eles são silenciosos. São assintomáticos ou com sintomas muito pequenos. Então, assim, a partir dos 50 anos, a gente preconiza fazer uma colonoscopia e endoscopia também, como forma preventiva. Se o exame está no normal, a gente consegue aumentar isso para repetir daqui a cinco anos, tranquilamente. É um exame que é altamente simples, quando você faz com especialista, você consegue fazer pacientes mais jovens e ser liberado no mesmo dia. Enfim, faz um preparo e todo mundo tem sempre muito receio do preparo, mas é um preparo também muito bem, quando bem feito, bem indicado. Não tem grandes problemas, é bem tranquilo e é com isso você vai saber que você está bem e você está fazendo prevenção, com certeza. Gente, doutor Leonardo chama atenção. Não vamos esperar sentir alguns sintomas para procurar alguma ajuda, procurar os seus exames. Porque quando chega na fase dos sintomas, pode já estar muito avançada a doença. Mas vamos falar de comodidade, né? Hoje se fala muito em check-up executivo, que seria uma facilidade em relação a esse olhar para todos os exames. Todo mundo tem uma vida corrida, ninguém quer parar seu trabalho, suas atividades. Às vezes a gente realmente não tem tempo, não é uma desculpa, não é só cultural. Vamos explicar então o que é o check-up executivo. Para a gente resumir, a gente começou a discutir aqui quando procurar qual médico, em que momento. Quando você chega numa fase que você vai fazer um check-up executivo, a grande vantagem é que você vai conseguir encontrar todos os médicos, todos os exames, em um só momento, num só lugar. Então, a gente lá no LMC, a gente desenvolveu o check-up executivo, que a pessoa passa por uma entrevista. E aí, nessa entrevista, ela vê qual que é o perfil que ela se encaixa, quais os exames e quais os especialistas que, depois de realizados esses exames, ela terá que passar para ter toda a sua trajetória completa e saber se aí, ao final, se tiver algo que tenha que ser tratado, que faça o tratamento. Ou que, se não, quando é que vai ter que repetir esses exames. Então, com isso, você consegue resolver todos os problemas num só momento. Aí, você ganha comodidade de estar no mesmo lugar, de fazer o preparo com as pessoas certas para te indicar qual preparo que vai fazer. Não perder seu tempo de, de repente, não conseguir fazer um preparo adequado para um certo tipo de exame. O que é o preparo, doutor? Porque muita gente em casa não sabe nem o que é o preparo. Tem vários tipos de preparo. Por exemplo, quando a colonoscopia, que as pessoas têm muito receio, você tem que limpar o intestino. Então, você vai tomar uma substância para que te induza a um processo de uma diarreia naquele período. Vai fazer com que o seu intestino fique limpo. Você faz uma dieta, que vai ser totalmente indicada. Só bebe líquido. E na hora que fizer o, passar o aparelho, o intestino está completamente limpo, o estômago também. E com isso, você, após o exame, você já pode se alimentar normalmente. Vive sua vida normal, não tem nada. São algumas horas só que você precisa fazer essa dieta, essa restrição alimentar. Quando você vai para fazer o check-up no local, dentro de um hospital, você já está preparado para fazer. Então, você tem todo o acompanhamento e você sabe que você vai fazer o preparo, aquela uma vez só. E aí já faz todos os exames. Mas aí tem que ficar quanto tempo? Uma semana lá no hospital? Fica internado? Como que é isso? Então, aí a gente vai, você faz toda essa entrevista antes e no mesmo dia você consegue fazer todos os seus exames. E no final desse período, você passa pelos especialistas e sai com todos os relatórios, todos os exames para você levar para casa. E se você precisar encaminhar ou mostrar para o seu médico assistente que lhe acompanha, o clínico geral que você tenha, está tudo contigo. Então, é no mesmo dia que você consegue resolver todas as suas pendências e todas as indicações de procedimentos e exames que você precisa fazer no check-up executivo. E aí, para quem opta, né? Eu imagino que seja só no serviço privado. Os planos de saúde, eles cobrem um check-up executivo? Não. Por enquanto, não. Hoje, o principal cliente do check-up executivo é o privado e as grandes empresas. A ideia, vamos dizer assim, o core business ali desse check-up é a hora, como a gente condensa a hora desse executivo. A gente fez várias pesquisas, na verdade, né? Pesquisa de quanto tempo é uma média de um check-up. Geralmente, dura em torno de 30 a 45 dias para fazer todos os exames necessários. Faltando trabalho um dia, fazendo preparo no outro, não dormindo, porque a gente tem medo de exame também, vamos falar a verdade. É, exatamente. Pede só uma noite. É isso aí. A gente condensa isso em 12 horas, 24 ou no máximo 36 horas, né? Então, a gente consegue fazer isso. E ele é flexível, esse programa. Ele é como se fosse um self-service, vamos dizer assim, dos exames, né? Então, primeiro, igual o doutor Leonardo disse, a gente faz uma entrevista com esse paciente, né? E aí, há um alinhamento da equipe sobre qual vai ser o processo, quais são os riscos dele, né? E aí, sentada essa equipe alinhada, a gente desenha tudo. Ele é recepcionado por um clínico geral, né? Um especialista em clínica médica, um cardiologista e o especialista de acordo com o sexo. Se é o urologista ou se é o ginecologista. E dali a gente vai migrando e vendo o risco e o benefício de cada exame, né? Uma máxima do check-up é primo non-antiere, a gente não quer causar o mal. Então, a gente toma cuidado com todo quanto é tipo de exposição, de radiação, qualquer coisa desse sentido. É o mínimo possível. É a primeira coisa que a gente quer fazer é prevenir, realmente, diagnosticar, intervir e mudar o ritmo aí, a história natural da doença, né? Então, a gente consegue fazer tudo isso lá no LMC em 12 horas, 24 horas. E se precisar de um preparo mais complexo, né? E aí tem o benefício da colonoscopia, você está internado e com soro e com toda, vamos dizer assim, monitorado. Então, tem todo o cuidado, é diferente esse cuidado. No outro dia você faz o exame e depois, no máximo meio-dia, você está já na sua atividade. É legal lá no LMC porque a gente vê executivos trabalhando, por exemplo, sentado lá na suíte, trabalhando, fazendo negócios e o check-up é acontecendo. O médico vai no quarto, examina ele, faz todo o que é necessário, o exame, às vezes, vai ele ao quarto. Enfim, é tudo ali dentro e ele trabalha e vai tocando o serviço. Depois tem um relatório que a gente devolve ele para o médico assistente e também faz a intervenção. É fantástico. E aí é recomendado fazer esse check-up geral de quanto em quanto tempo? É isso aí. Depende dos fatores de risco, né? Vai ter aquele paciente que a gente vai precisar fazer a cada dois anos e etc. Mas o exemplo que eu sempre dou é o Roberto Justos. Ele até fez várias entrevistas recentes. O pessoal achava que era exagerado ele fazer o check-up de seis em seis meses. Mas a gente viu o que aconteceu. Vou falar porque ele já deu várias entrevistas sobre isso. Ele descobriu um câncer na bexiga de maneira muito precoce e ele conseguiu intervir e está curado agora. Então, assim, qual que é a periodicidade? A gente tem o que é estudado para a população em geral. Mas a gente vai direcionar individualizada a medicina personalizada. Quando e em quanto tempo ele vai precisar fazer? Vamos então para a participação do nosso telespectador, do nosso ouvinte. Aqui a sua opinião e a sua dúvida vale muito a pena ser trazido porque os especialistas estão aqui para você. Vale também como uma super consulta com um especialista porque aqui trabalhamos com o que há de melhor no Estado. Se você também tem uma dúvida, você pode mandar no meu Instagram, arroba, doutora Alice Sarsinelli. Vamos para a nossa dúvida de hoje. Olá, meu nome é Gustavo. Eu tenho casos de câncer na família, num grau quarentenço com muito próximo. Eu sou jovem e gostaria de saber quando eu devo iniciar, fazer os meus exames e quais são esses exames? Oi, Gustavo. A gente precisa fazer, na maioria das vezes, mais de 90% das vezes, o câncer não é hereditário. Então, a gente pega 10%, 5% a 10% dos casos tem hereditariedade. Quando a gente tem hereditariedade na família, como a gente descobre? Geralmente, a gente começa a ver que mais de uma geração daquela família tem algum tipo de câncer. Provavelmente, o mesmo tipo. Aí, nesse caso, hoje a gente consegue fazer uma avaliação genética. Então, hoje tem um especialista, um oncogeneticista. Ele faz toda uma análise para saber se tem alguma mutação, algum gene, alguma variante. que possa ser detectado. E aí, nesse caso, a gente começa ou fazer exames preventivos, cuidados mais precoces, ou até mesmo indicar alguns procedimentos cirúrgicos. Como, por exemplo, no caso do câncer de mama na mulher, dependendo das variantes, algumas variantes que tem, pode ser indicado a mastectomia contralateral ou até mesmo a retirada dos ovários. Porque, dependendo dessa variante, ela pode aumentar a probabilidade de ter um tumor contralateral ou de ter tumor ovariano. E aí, nessas condições, as mulheres da família, elas têm que fazer os exames com mais precocidade. Foi o que aconteceu com a Angelina Jolie? Angelina Jolie. Então, retirou a mama. Ela não tinha doença, mas ela retira a mama mesmo, sem ter a doença, pela genética. É. No caso da Angelina Jolie, ela fez uma prevenção sem ter o diagnóstico da doença. Então, ela tinha uma história familiar e ela tinha uma alteração genética e ela fez essa cirurgia. Mas, quando eu estou falando aqui, são pacientes que já têm o diagnóstico. As pessoas que já têm o diagnóstico, então, elas podem fazer alguns procedimentos ou alguns exames a mais para prevenir a recidiva dessa doença ou a progressão dessa doença. E aí, para os homens, ele, por exemplo, que é um jovem ali, perto dos 20 anos, tem um caso... Me surpreende porque todo médico pergunta para a gente. Tem caso de câncer na família? Tem caso de hipertensão? Tem caso de diabetes? Então, eu acho que fica no imaginário popular que são doenças muito família-dependentes, né? Então, é. Mas aí, a gente tem que tirar. A maioria não é dependente da relação familiar. A grande maioria é esporádica, que a gente chama. É algum fator externo, algum outro fator, alguma mutação específica naquela pessoa que causou a doença. No caso dos homens também, a gente tem que ter alguma atenção quando tem história familiar de câncer de próstata em idades mais precoces e mais de duas gerações. Aí, nesse caso, a gente pode solicitar para que faça exames preventivos com pouco de antecedência. Não quer dizer também que sejam câncer, por exemplo, câncer de mama em homem. Câncer de mama em homem, que é uma minoria dos casos, 3% dos casos, a gente já tem que começar a investigar algum fator hereditário, que aí tem uma grande probabilidade de ser hereditária a doença. Perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Tenho certeza que você, em casa, já vai dar um Google e buscar mais sobre esse assunto. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado, doutora Alice. Foi um prazer participar do programa com você. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Esse foi o Check-Up Saúde. Te espero na semana que vem.